A gente vai falar do filme do Arthur Shen, certo? Eu sei se vocês estão sabendo, né? O filme Yesterday on S'more, estrelado por Arthur Shen e Zoe, recebeu reclamações por seu roteiro e enredo infringir e plagiar o filme If Only. E foi pedido aos produtores que impedissem a distribuição do filme. Então, o Arthur Shen também não está com sorte, né? Já teve aqueles escândalos das fotos e agora ele está com esse problema aí do filme que ele está estreando e está sendo acusado de plágio. Com certeza vocês já leram sobre isso, né? Agora o filme vai estrear no dia 28 de abril e está aí o filme If Only e o cartaz do filme do Arthur Shen, certo? Sem ligar para as acusações, a produção do filme disse que seus personagens e histórias são todos originais. Acrescentando que acusações falsas são um grande prejuízo para o trabalho árduo e integridade profissional dos criadores de obras originais. Afirmaram que o filme vai ser lançado no dia 28 de abril como programado. Então, a produção do filme pouco ligou para as críticas de plágio. No entanto, a ISF dobrou a acusação dizendo que o plágio é um grande prejuízo para o trabalho árduo e integridade profissional dos criadores de obras originais. Inverteu ali a frase, né? Também compartilharam uma comparação lado a lado dos dois filmes detalhando as semelhanças. Então, eu acho que vocês já estavam por dentro dessa questão aqui desse filme estar sendo acusado de plágio, né? O Yesterday Once More, né? Ontem, mais uma vez, é um filme chinês de romance de juventude que vai ser lançado agora no dia 28 de abril. Vai sentir falta de falar com a gente? Vamos ver. Se eu estiver bem, eu até vou fazer live, gente. Vamos ver. Tudo vai depender de como vai ser a situação, tá? Vamos lá. O problema também é o som. Mandarinho e som, muitas palavras, tem sonalidade igual ou parecida. Aí vem com esse plágio de música, letra e tal. Pois é, é complicado. Arturzinho só tomando bomba esse ano. Pois é, estão caçando a carreira desse ator também de forma bem brutal, eu acho, sabe? Aí aqui eu acho que eu pus uns cartazes, né? A gente tem o Shen Feiyu, que é o Arthur Shen, como o Gu Yunshuan. E a Zou Yee como a Han Shuyang. É a protagonista e o protagonista aqui da história. São os nossos dois prótas. Aí tem alguns cartazes do drama... Do drama. Do filme. Aqui é um filme, né, gente? Mais cartazes dos filmes. Muito bonitinhos os cartazes. Estou juntos. Pra lá e pra cá. Bem romance. E vamos ler aqui a sinopse. Ó. O filme conta principalmente a história dos namorados de infância. Hu Yunshuan e Han Shuyang. Que se conheceram e se apaixonaram novamente depois de muitos anos. Mas um acidente os fez cair em um ciclo de tempo e espaço. E o seu destino foi reescrito. Então, esse é o filme que vai estrear agora no dia 28. E que tá sofrendo... Infelizmente, todo esse tipo de acusação de plágio realmente não tá fácil pra carreira do Arthur Shen esse ano. Ele que brilhou tanto, né? Ganhou o prêmio de melhor ator, né? Pelo... Aquele drama dele do isqueiro, né? E aí agora realmente tão caçando ele com unhas e dentes aí. Eu não sei porquê. Ai, meu Deus. Tão perseguindo tanto bichinho, sabe? E aí Eu não sei porquê. Não é isso? Não é isso? Não é isso?